No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Hoje, aqui nos estúdios da EBC Serviços, o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo. Bom dia, ministro, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia Kátia, bom dia a todos os amigos que nos ouvem, as emissoras que estão em cadeia. Satisfação estar aqui com vocês. Toda nossa, ministro. Na pauta do programa de hoje, a mudança nas regras para a concessão de rádio e TV comercial e o projeto das cidades digitais no país e também o Plano Nacional de Banda Larga, que já chegou a quase 700 municípios. O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, já está aqui no estúdio, pronto para conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Neste programa que é multimídia, estamos ao vivo no rádio e na televisão. Ministro, vamos ao Rio de Janeiro conversar com a rádio Tupi. Ana Rodrigues, bom dia. Bom dia, Kátia, bom dia, ministro. Paulo Bernardo, o programa Nacional de Banda Larga, que chegou no início de janeiro de 2012 a 221 cidades brasileiras. Nós gostaríamos de saber em que pé e a previsão do Ministério, em que condições esse Plano Nacional de Banda Larga vai estar até a Copa do Mundo e as Olimpíadas de 2016, visto que estamos nos preparando aí para receber dois grandes eventos internacionais no país. Bom dia, Ana Rodrigues. Prazer em falar com você. Olha, esse é o grande projeto que nós estamos conduzindo lá no Ministério das Comunicações, o Plano Nacional de Banda Larga. Ele foi lançado em 2010, ainda no governo do presidente Lula. No ano passado, quando assumi o Ministério das Comunicações, recebi determinação da Presidenta Dilma de fazer uma revisão, nós procuramos reforçar as metas. Por exemplo, a velocidade mínima, que anteriormente era de 512 kilobits, aumentou para 1 megabit. Na verdade, dobramos a velocidade mínima exigida e fizemos um compromisso com as empresas de telefonia fixa, primeiro, depois com as empresas de telefonia móvel, que passaram a oferecer planos de internet popular a R$ 35,00. Em alguns estados, inclusive, como os governos estaduais, a mão do ICMS, esses planos passaram a ser de R$ 29,80. Mas o Plano Nacional de Banda Larga não é só isso. Na verdade, nós temos um grande número de ações e metas previstas e, com relação ao que você pergunta, Ana, sobre a Copa do Mundo, sobre as Olimpíadas, a principal ação que nós vamos fazer para a Copa do Mundo é a licitação que já está sendo preparada para o celular de quarta geração. São aparelhos que, do ponto de vista da voz, ou seja, conversar, é a mesma coisa que o 3G, mas do ponto de vista de transmissão de dados, conexão com a internet, ele pode ser até 10 vezes mais rápido. Então, esse celular de quarta geração, já fizemos a aprovação da minuta de edital para a licitação. Isso, inclusive, foi discutido com a presidenta Dilma, com outros ministros, meus colegas. A Anatel fez a votação na semana passada e colocou em consulta pública nesta semana, de maneira que nós vamos ter aí um período de consulta pública, vamos receber sugestões, avaliações e pretendemos, em abril, meados de abril, vamos publicar o edital para valer já a concessão, a licitação. Então, essa é a principal ação. Mas nós estamos também, através da Telebrás, construindo a infraestrutura, que é um compromisso que nós fizemos com a FIFA, até chama Compromisso 11, e fizemos o compromisso de o governo fornecer a infraestrutura necessária para a comunicação. Aí não é só celular, aí entra links de televisão, links de rádio, toda uma série de demandas que vai haver nos jogos, acho que você sabe disso, no dia do jogo, por exemplo, de abertura, ou na final, deve ter lá uma centena de televisões no estádio, tem o comitê de imprensa. Então, tudo isso vai ter uma infraestrutura muito grande para atendimento, seja do evento em si, seja dos profissionais que estarão trabalhando em torno disso. Ana Rodrigues, você tem outra pergunta? Sobre as cidades digitais, nós precisamos saber especificamente aqui no Rio de Janeiro, se o projeto contempla o Rio e quais são as ideias aqui para a cidade ou para o Estado? Olha, essa infraestrutura que nós vamos construir para a Copa, e no caso do Rio de Janeiro, já vai ser planejada também para atender a Olimpíada, ela vai ser presente em toda a cidade. Então, por exemplo, já foi discutido com o prefeito Eduardo Paes, nós temos um trabalho já avançando onde construiremos redes de fibra ótica em toda a cidade, porque não é só o estádio, não é só o Maracanã que vai precisar, tem o comitê de imprensa que vai ficar no Rio Centro, tem o quartel general da FIFA que vai ficar na Barra, tem a região hoteleira que se concentra principalmente na Orla. Então, na prática, nós vamos fazer uma grande rede de fibra ótica que vai abranger praticamente toda a cidade do Rio de Janeiro. Isso, evidentemente, propicia que se desenvolvam outros projetos como esse, porque essa estrutura não vai ser construída só para a Copa, isso vai ficar depois. vai ficar para a Olimpíada e vai ficar para os próximos anos e será utilizado nos grandes projetos, seja das empresas, seja da cidade, seja do estado do Rio de Janeiro. Então, nós poderemos basear nessa rede de fibra ótica, nós poderemos basear, inclusive, por exemplo, colocação de spots para fazer internet sem fio em toda a cidade, se quisermos. Isso vai ter que ser discutido. O Ministério das Comunicações está preparando um edital para um projeto piloto das cidades digitais. Nós queremos montar algumas neste ano e ver como é que funciona, aperfeiçoar, ver o melhor jeito. Mas essa infraestrutura que vai ser construída no Rio e, de resto, vai ser construída também nas outras cidades da Copa, com certeza serão especialmente preparadas para dar conta também dessa questão das cidades digitais. Este é o programa Bom Dia, Ministro. O nosso convidado de hoje, o Ministro das Comunicações, Paulo Bernardo. Ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país que fazem parte dessa rede do Bom Dia, Ministro. Ministro, vamos a Recife, em Pernambuco, conversar com a rádio Boas Novas 580M, que faz parte da Rede Brasil, L da Regis. Bom dia. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro. O ministro está ainda falando sobre a cidades digitais. Queremos saber se Recife, Pernambuco, também está nessa parte do projeto. Olha, nós vamos fazer, como eu disse, nós estamos preparando um edital para fazer um projeto piloto. A nossa expectativa é selecionar 80 localidades no Brasil inteiro onde nós vamos fazer os testes de funcionamento disso. Colocar equipamentos, fazer o convênio com as prefeituras. basicamente, a cidade digital pressupõe o seguinte, uma informatização muito forte, muito rápida da prefeitura, todas as instalações, as escolas públicas já são conectadas, mas os postos de saúde, os postos de assistência social, as dependências administrativas das prefeituras e colocação de equipamentos para transmissão de sinal de internet que pode ser aberto em toda a cidade ou aberto em uma parte, em algumas localidades, se a cidade for maior. Então, esse projeto piloto, nós queremos fazer, selecionar e ver como funciona, como ele disse. Pode ser que a gente tenha que fazer adaptações, melhorias. Mas, a hora que isso estiver funcionando, nós vamos padronizar o modelo que, pelo menos, o governo federal vai participar. Claro que o município, o Estado, tem toda a liberdade para fazer os seus projetos. Do ponto de vista do governo federal, nós queremos fazer um projeto mais ou menos homogêneo, isonômico para todo o país. É Lida Regis, da Rádio Boas Novas, 580M de Recife. Você tem outra pergunta? Sim, temos que encarar. Ministro, quais as principais mudanças sobre as novas regras para a construção de rádios e televisões comerciais aqui no Brasil? Olha, Lida, nós, no ano passado, fizemos mudanças nas regras de tramitação dos processos para rádios e TVs educativas e também fizemos para rádios comunitárias. Inclusive, passamos a fazer a divulgação prévia daquilo que vai ser concedido pelo Estado brasileiro na forma de planos de outorga. Então, rádio educativa, nós temos um plano nacional de outorga já divulgado com as localidades que terão oferta. Também, na questão da rádio e da TV educativa, foi feito isso. E agora, no começo do ano, nós fechamos com a presidenta Dilma Rousseff um trabalho que nós tínhamos começado em 2011, que é reformar as regras de licitação para emissoras, seja de rádio, seja de televisão comerciais. Basicamente, o que nós estamos querendo é dar maior transparência, deixar os processos mais sólidos, profissionalizar o setor, porque nós tínhamos muito problema de gente que entrava para participar de licitação, oferecia, às vezes, ofertas altas para pagamento da chamada outorga, que é o valor que é pago, e depois simplesmente não pagava. E temos, para falar a verdade, mais de 100 casos que nós estamos cobrando através da AGU e vendo o que nós podemos fazer para rescindir esses contratos, nós vamos rescindir esses contratos todos, porque já temos informação que a AGU considera que, se o licitante que participou não pagou, ele não cumpriu sua obrigação, nós podemos cancelar isso. Mas, basicamente, nós queremos o seguinte, que as empresas que participam, ou as pessoas que participam, tenham capacidade de montar uma emissora, de prestar serviço, vamos estabelecer critérios de desempate, onde quem fizer mais jornalismo vai ter mais ponto, quem fizer mais jornalismo local vai ter mais ponto, quem tiver espaço para produção independente vai ter mais espaço, de maneira que, com isso, eu acho que nós vamos ter um resultado na licitação que vai ser um funcionamento melhor, seja das rádios, seja das televisões que originarem dessas licitações. Este é o programa Bom Dia Ministro, eu sou Kátia Sartori e estamos hoje com o Ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país, lembrando às emissoras que o sinal dessa entrevista está no satélite, no mesmo canal da Voz do Brasil. Ministro, vamos agora a Goiânia, Goiás, conversar com a Rádio Aliança 1090M, onde está Anacléia Souza. Bom dia, Anacléia. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar essa iniciativa do governo federal no projeto Banda Larga para Todos. Aqui em Goiânia, nós temos realizado algumas entrevistas, algumas reportagens sobre a questão da Banda Larga para Todos. E a gente tem percebido resistência por parte de algumas operadoras. O que o Ministério tem feito para resolver esse problema, especificamente aqui em Goiás e aqui em Goiânia? Bom dia, Anacléia. Olha, nós achamos que a resistência, que no meio do ano passado, por exemplo, quando nós fizemos o compromisso com as operadoras, era muito grande, está diminuindo e do nosso ponto de vista e a nossa expectativa é que isso acabe. De fato, havia uma certa resistência. Nós tínhamos preços muito maiores sendo praticados. É importante lembrar o seguinte, nós fizemos esse compromisso porque havia questões de interesse das operadoras tramitando no Ministério das Comunicações e também na Anatel, o Plano Geral de Metas de Universalização. Nós fizemos um acordo com eles nesse plano e exigimos que fosse incluído a Banda Larga Popular como oferta para os usuários. Então, é até interessante lembrar que nós não colocamos subsídio, não colocamos dinheiro público nisso e as empresas assumiram um compromisso firmado, se tem força de contrato, tem força de lei, de ofertar esse serviço. Então, nós acompanhamos durante todo o semestre passado o desenrolar disso. Nós temos empresas que avançaram mais, outras que avançaram menos. Agora, o governo está cobrando forte. Além das fixas, também as empresas de telefonia móvel aderiram. Primeiro porque tem empresa de celular que é vinculada a operadora fixa. Então, ela pode oferecer no fixo ou pode oferecer, se não tiver condição no fixo, de oferecer no celular. Mas mesmo as outras operadoras, como é o caso da TIM, que não tem operação fixa, é o caso da Embratel, que tem um outro tipo de, que tenha claro, que tem outro tipo de operação fixa, vai oferecer em planos mais baratos de internet no celular. Aliás, a nossa avaliação é que a tendência é de andar muito mais rápido no celular. As pessoas preferem ter um celular conectado na internet. Isso permite que você esteja, por exemplo, no trabalho, esteja no ônibus, você esteja no restaurante e pode conectar. As pessoas pegam aquela mania de ficar olhando no celular. Não sei se isso é bom ou ruim, mas... Menos no trânsito, né, ministro? Menos no trânsito. Dirigindo, não. Não, aí com certeza que não. Mas, então, as pessoas preferem. Então, a tendência é evoluir muito. Só para vocês terem uma ideia, no ano passado, o número de conexões de internet no Brasil aumentou 68%, sendo que na telefonia fixa, a internet fixa aumentou 22%. E a internet no celular, a internet móvel aumentou 99,8%. Quase dobrou no ano passado. A nossa expectativa de que este ano seja melhor ainda, até porque nós estamos programando fazer algumas ações para baratear smartphone, baratear os planos, de maneira que as pessoas possam acessar com mais facilidade. Anacléia, você tem outra pergunta? Sim, Cátia. Tenho sim. Gostaria de saber do ministro se o projeto Banda Marga para Todos vai atingir, já de imediato, ou a população de Goiânia em torno de um milhão e meio? Olha, nós já temos planos sendo ofertados aí. E tem uma coisa importante também, que a Telebrás está construindo uma grande rede de fibras ópticas. Já tem a rede, nós estamos colocando a eletrônica. E saiu, começou a fazer a partir de Brasília, já passou por Anápolis, já passou por Goiânia, já passou por Itumbiara, já está entrando no estado de São Paulo. Isso tem um significado importante pelo seguinte, porque a Telebrás vai vender internet no atacado para provedores interessados em fornecer o serviço. Então, por exemplo, aí de Goiânia, já tem disponibilidade da Telebrás para vender, e eu não tenho aqui de cabeça se já está vendendo e para quantos, mas com certeza deve ter gente comprando. Por que é importante isso? Porque o provedor comprava o sinal, às vezes até por R$ 1.000, o megabit dedicado, é uma unidade lá de internet, e agora está comprando da Telebrás por menos de R$ 200. Então, isso significa que ele pode também oferecer nessas condições de R$ 35 por mês para os seus usuários. Então, isso já tem. Precisaria ver, Anaclé, as ofertas que já existem aí e ver como é que a gente pode ajudar a alavancar e avançar mais, seja Goiânia, seja Aparecida de Goiás, que é uma cidade enorme aí do lado, mas já tem disponibilidade de serviço que pode ser prestado aí para a população. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Para quem ligou o rádio agora, estamos hoje com o ministro Paulo Bernardo, das Comunicações. Ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembrando que o áudio e a transcrição dessa entrevista vão estar disponíveis ainda hoje pela manhã na página da EBC Serviços na internet. Anote o endereço www.ebccervicos.ebc.com.br. Ministro, vamos agora a Belo Horizonte, Minas Gerais. Vamos passear um pouquinho em Minas, conversar com a rádio. O FMG Educativa 104,5 FM. A pergunta é de Fernanda Sabino. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro Paulo Bernardo. Bom dia a todos. Ministro, estamos falando hoje sobre projetos do Ministério das Comunicações, quer dizer, a mudança nas regras da concessão de rádio e TV comercial, o projeto Cidades Digitais e o Plano Nacional de Banda Larga, que parecem ter um viés comum, ou seja, ações que pretendem facilitar e expandir o acesso da população aos meios de comunicação. Certas ações, por um lado, representam a democratização do acesso da população à informação, por outro, não seria necessário que essa expansão do acesso fosse acompanhada por um processo de formação ou educação para o uso dessas tecnologias de comunicação, já que a utilização dessas tecnologias vai além do fator técnico. Isso está sendo feito, ministro? Bom dia, Fernanda Sabino, que é radialista, mas tem nome de escritora, né? Estou brincando com o nome. É quase Fernando Sabino, né? Parente. Você é parente, Fernanda? Pois é, o meu pai, eu costumo brincar que o meu pai é o Fernando Sabino. Aí todo mundo pensa que é o escritor, mas de fato ele tem esse nome mesmo. É certo. Fiquei prestigiado aí com esse nome. É um nome bonito. Deixa eu falar, Fernanda, você tem toda a razão. Um dos pontos que a presidenta Dilma Rousseff me colocou, quando nós conversamos a primeira vez, isso foi ainda em dezembro de 2010, e ela me convidou para ser ministro das comunicações, ela colocou com muita ênfase essa questão da internet, da banda larga, de as pessoas terem acesso às tecnologias, terem acesso às novas mídias. Hoje você pode ter acesso a informações de cunho jornalístico, não só nos grandes veículos de comunicação, mas em pequenos veículos, blogs, sites de informação mais regional, mais local. E uma das coisas que ela colocava é a seguinte, isso é absolutamente importante para o desenvolvimento do país. As pessoas têm que ter acesso às informações, esse serviço tem que ser democratizado, e isso ajuda no processo educativo, no processo de informação do cidadão, ajuda no processo de difusão cultural, ajuda a melhorar a produtividade do trabalho, isso tem efeito econômico, porque já tem estudos internacionais que mostram que quanto mais aumenta o número de pessoas conectadas numa sociedade, aumenta o potencial de crescimento econômico. Então, é evidente que nós temos que fazer um trabalho de dar acesso, de incluir e também de orientar e ajudar as pessoas a usarem essas tecnologias. Claro que isso tem que ser feito de uma forma muito rápida, porque a inclusão não poderá ser feita em velocidade pequena. como ele disse há pouco agora, no ano passado, o volume de conexões móveis, seja tablet, seja smartphone, esses celulares que são conectados na internet, seja aquele modem que a pessoa anda com ele, põe no computador onde quiser e faz a conexão com a internet, aumentou 100%, 99%. Então, é evidente que a velocidade, talvez esse ano seja mais ainda, vai dar mais que 100% de crescimento. Então, nós temos que ter mecanismos para treinar e orientar as pessoas para entrarem nesses ambientes digitais com muita velocidade, porque a tendência é a pessoa ir aprendendo por si só, ou aprendendo no caso ou no trabalho com as pessoas em volta, mas é muito importante mesmo. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Estamos hoje com o Ministro das Comunicações, Paulo Bernardo. Ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país, neste programa que é coordenado e produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Ministro Paulo Bernardo, vamos a São Paulo conversar com a Rádio Capital AM. A pergunta é de Cid Barbosa. Bom dia, Cid. Bom dia, Cátia Sartório. Bom dia, Ministro. Paulo Bernardo. Bem, esse plano de banda larga, o plano nacional de banda larga, fala em conexões de, no mínimo, um megabyte por segundo em valores de R$ 35,00 ou R$ 29,90 por mês. Agora, este preço já está sendo praticado atualmente aqui pelas operadoras e, na verdade, não está representando um grande ganho, pelo menos, aqui em São Paulo, Ministro. Eu gostaria de saber o seguinte, com essas facilidades que o governo está pretendendo implantar, que tipo de fiscalização vai ser feita para garantir que os usuários, a ponta final, o consumo final, seja realmente beneficiado pelas medidas? Porque esse preço já está acontecendo por aqui, viu? Bom dia, Cid Barbosa. Satisfação falar com você. Primeiro, quero concordar com você. Acho que nós temos alguns estados, e no caso do estado de São Paulo, já tinha uma iniciativa anterior, é verdade que com uma velocidade menor, com 300 kilobits de velocidade, mas por R$ 29,90. Por que é R$ 29,90? Porque o estado de São Paulo abriu mão do ICMS, eu não sei se já atualizou para as novas velocidades, mas eu acredito que isso não vai ter dificuldade aí com o governo do estado. Agora, o plano é nacional, Cid. Você tem que entender o seguinte, nós estamos fazendo um plano nacional. Sabe quanto custa a NOMAPA? custa R$ 250,00, a mesma conexão que você obtém aí por R$ 29,90, porque é R$ 35,00 menos o ICMS, no AMAPA custa R$ 250,00. No Amazonas, nós já vimos casos de cidades onde se paga R$ 400,00 por uma conexão de menos de um megabit. Não dá um megabit, é na faixa desses 300 kilobits, às vezes 256 kilobits. Então, nós precisamos fazer avançar esse plano em todo o Brasil, em todas as localidades. Mas mesmo numa localidade como São Paulo, onde tem a nossa capital, tem, e no interior também, a melhor estrutura do país, a melhor oferta em termos de conexões, fibras óticas, tudo, o plano é indicativo, você tem que ter esse preço, é o máximo que pode ser cobrado. Como as empresas começam a competir entre si, é muito provável e vai acontecer que esse preço vai diminuir. Nós já temos operadoras, eu não vou ficar falando o nome, porque senão as pessoas pensam que eu estou fazendo propaganda, temos operadoras que fazem planos de R$ 15,00 por mês, fazem propaganda na televisão. Então, o nosso plano é R$ 0,50 por dia. E já me disseram que tem empresa oferecendo por R$ 0,30 o acesso por dia. Quer dizer, isso vai dar R$ 10,00 por mês. Então, essa concorrência, essa oferta maior é salutar. Agora, nós precisamos levar isso para o interior do Pará. Por exemplo, você vai... As pessoas me mandam notícia, Imperatriz, o interior do Maranhão, não tem oferta, às vezes é uma empresa só, é monopólio, você não tem infraestrutura boa, e aí cobra-se quanto quiser. O trabalho que nós estamos fazendo com a Telebrasa, inclusive, é de fazer parcerias já com mais de 4 mil empresas, de provedores de internet pequenas, que às vezes a pessoa não tem estrutura para fornecer em um estado inteiro, mas ele pode oferecer, por exemplo, em Marabá e região, pode oferecer em Imperatriz e região. Então, essa é a concepção. Porque a verdade é que, quando você olha, por exemplo, no estado de São Paulo, 60% das pessoas já devem ter acesso à internet, às vezes mais do que isso. Mas você vai no interior do Amazonas, é muito pouco, porque simplesmente não existe o serviço. É nesse sentido que nós achamos que tem que ter... Esse preço serve como referência para o Brasil todo, Cid. Cid, você tem outra pergunta? Tenho sim, Kátia. Em relação à concessão de rádio e televisão, agora temos aí novos critérios, novos procedimentos para a concessão dos serviços de rádio e difusão. E, pela indicação, o governo quer tornar esse processo mais rápido e eficiente. E me chama a atenção a ideia, o projeto de prestigiar profissionais do ramo para que obtenham essas concessões de rádio e difusão. Ministro Paulo Bernardo, o governo tem já, então, muito claro que boa parte das concessões está, digamos, nas mãos de pessoas que não são do ramo e que fazem da rádio e difusão uma moeda de troca na esfera política? Olha, Cid, nós achamos que há problemas. Eu não sei qual é o percentual, mas há problemas. Veja bem, nós precisaríamos fazer uma nova legislação para mudar mais fortemente, para mudar de forma mais aprofundada o sistema. Como não teve mudança na legislação, nós fizemos tudo aquilo que a lei permite por decreto. Então, veja bem, nós pegamos situações onde uma pessoa participou de uma licitação para rádio e não tinha condição de pagar e sequer tinha como comprovar que tinha aquela receita, aquela renda para pagar. Então, fica, e vou repetir, Cid, mais de 100 casos nós mandamos para a Advocacia Geral da União para cobrar e rescindir os contratos, porque a pessoa ganha e simplesmente não implanta o serviço. Em outros casos, paga a outorga, que é a primeira obrigação, mas depois não tem dinheiro para montar. E, às vezes, nem queria ter dinheiro, nem se preocupou com isso. A pessoa entrou para ganhar e tentar negociar. Eu vou ver, por exemplo, se o Cid Barbosa tem dinheiro e quer montar outra rádio e eu vendo para ele. Então, quer dizer, entra na licitação para ganhar e tentar vender com lucro para outro. Então, as regras que nós adotamos, nesse decreto da presidenta Dilma Rousseff, vão inibir muito isso, porque nós vamos exigir demonstração de capacidade econômica, financeira e técnica para fazer, não só pagar a outorga, que é a primeira coisa, mas para montar o serviço de rádio difusão, seja rádio, seja TV, nós vamos exigir que haja parecer de auditores independentes, dizendo, não, essa pessoa está estruturada, não precisa ser jornalista, não precisa ser radialista, pode ser simplesmente alguém que queira montar uma empresa de rádio e, naturalmente, vai ter que contratar os seus jornalistas, os seus radialistas, isso também é possível fazer, não precisa ser do ramo profissional formado para ter uma empresa de rádio, mas ele tem que ter capacidade de estruturar isso. E aí as outras exigências, por exemplo, quem oferecer mais horas de jornalismo vai ter mais pontos, quem oferecer mais horas de jornalismo regional ou local, por exemplo, voltando a falar lá do norte, a pessoa no município de Marabá ou no município de Imperatriz, não, aqui eu vou oferecer 15% do meu horário vai ser jornalismo regional, então isso vai contar um determinado ponto para ele, que ele pode ser o ganhador até por esse critério de desempate. Então, é isso que nós estamos dizendo, por isso que nós estamos dizendo, que nós queremos profissionalizar, exigir que quem ganha uma licitação tenha condição, de fato, de tocar uma emissora, prestar serviço, que, em última instância, é para isso que vai ser licitada. Ministro Paulo Bernardo, vamos agora a Curitiba, no Paraná, conversar com a rádio Banda B. Denise Melo, bom dia. Bom dia, Kátia, bom dia, ministro. Ministro, aqui no Paraná, existe um projeto que está pronto para sair do papel, que é o Paraná Digital, e que pretende utilizar a estrutura de fibra ótica da Copel, que é a companhia de energia aqui do estado, para levar Banda Larga a todos os municípios do estado no próximo três anos. A diferença é que daí o sinal seria convertido para torres e transmitido via rádio aos moradores, e cada um teria que arcar com cerca de 200 reais, que é o custo médio da antena, mas, em compensação, não iria pagar a internet. O Plano Nacional de Banda Larga, por exemplo, com a implantação desse projeto aqui no Paraná, o Plano Nacional de Banda Larga seria uma alternativa, a diferença não teria antena, mas teria que pagar em torno de 29 reais, é isso, ministro? Olha, Denise, bom dia. Eu vi a notícia no jornal sobre esse... A gente acompanha a mídia do Paraná e vi a notícia sobre esse projeto. O que eu tenho a dizer é o seguinte, nós fizemos, tivemos conversa com o governador Beto Richa, eu tive reuniões com ele no ano passado, no começo do ano ainda, e falei da nossa disposição de fazer o Plano Nacional de Banda Larga. Conversei duas vezes com o pessoal da Copel, o presidente da Copel, e também tem o pessoal da superintendência de telecomunicações, que tem muita experiência. A Copel é talvez uma das empresas de energia do Brasil que tem a maior infraestrutura de telecomunicações, praticamente abrange todo o Estado com rede de fibra ótica, e do nosso ponto de vista, esse projeto, pelo menos eu estou dizendo, como li no jornal, nós não tivemos contato depois dessas primeiras conversas, então não sei os detalhes. Mas isso não tem nada de conflitante com o Plano Nacional de Banda Larga, ele pode ser uma coisa complementar, como a questão das cidades digitais também entra nisso, a internet via TV por assinatura, por exemplo, que agora foi mudada a lei, nós estamos regulamentando, e as empresas de telefonia poderão oferecer televisão a cabo, com fibra ótica, e consequentemente vão oferecer internet também. E essa tecnologia de uso do rádio, ela é muito bem-vinda, até porque nós estamos fazendo a licitação para o celular de quarta geração, e também para a internet na área rural, que é na frequência de 450 MHz, as duas vão trabalhar com rádio. No campo, por exemplo, fazer fibra ótica vai ser muito difícil, muito custoso, você montar um projeto de internet só com fibra ótica. Então, nós vamos fazer a licitação em abril para a internet rural com tecnologia de rádio, vai ser usado rádio. Então, essa ideia que está sendo discutida pelo governo do estado do Paraná, me parece muito boa, e nós não teríamos dificuldade nenhuma em fazer parceria. Até porque a Telebrás, em função das conversas que nós tivemos com a Copel, a Telebrás já está acertando com a Copel, nós vamos conectar as redes, provavelmente em Londrina e na região de Curitiba, nós vamos fazer duas conexões grandes entre as redes da Telebrás, que são redes nacionais, e as da Copel, que se concentram mais no território paranaense. Denise Melo, você tem outra pergunta? É, tenho. Ministra, eu queria aproveitar também, nós temos recebido muitos telefonemas aqui na rádio de pessoas que reclamam da qualidade de telefonia móvel, telefones celulares que são sem sinal, torpedos e mensagens que mandam e não chegam, muitas mensagens, mesmo tanto que hoje nós vamos fazer um debate sobre isso, tamanho número de reclamações com relação à telefonia móvel. O Ministério das Comunicações, tem como fiscalizar isso? Tem esse feedback, esse retorno de que existem problemas com relação a esse assunto? Nós temos sim, Denise. Nós sabemos que tem problema, nós temos atribuição de fiscalizar em parte diretamente, mas principalmente através da Anatel, que é uma agência autônoma, mas é ligada administrativamente ao Ministério das Comunicações. E a Anatel já está fazendo isso. Nós entendemos o problema, a maior causa que tem disso aí é o seguinte, algumas operadoras estão oferecendo serviço e às vezes barateando os preços, oferecendo planos muito atrativos e não estão fazendo os investimentos correspondentes. Então, você vende um milhão de celulares que tem uma infraestrutura para atender 600 mil celulares. Então, é evidente que começa a dar problema. Eu concordo com essas reclamações, elas são absolutamente pertinentes e nós estamos fiscalizando, mas não só isso, nós estamos trabalhando em algumas iniciativas para exigir que a solução seja de longo prazo. Por exemplo, o governo está para lançar um plano de incentivo, nós vamos reduzir, tirar impostos para construção de redes, mesmo as empresas de telefonia celular, precisam de redes de telecomunicação, fibra ótica ou rádio, para conectar suas antenas. Então, nós vamos incentivar e, por outro lado, nós estamos exigindo que as empresas façam investimentos. No âmbito da Anatel, está em discussão e vai ser votado ainda neste semestre um plano geral de metas de competição, que vai, entre outras coisas, determinar o seguinte, que as operadoras têm obrigação de compartilhar a sua estrutura. Por exemplo, você vai em Colombo ou você vai em Araucária e tem uma das empresas que tem estrutura lá, a outra não consegue prestar um bom serviço, a não ser que também monte uma estrutura. Nós vamos determinar que seja compartilhada, elas terão que fazer isso. Claro que uma empresa cobra da outra pelo uso da infraestrutura, mas não é razoável achar que todo mundo tem que fazer antena, até porque a cidade vira um paliteiro de tanta antena. Então, nós precisamos compartilhar essa infraestrutura. E é também infraestrutura de longa distância. Por exemplo, quem tem rede e a rede trafega no Estado inteiro, dá acesso para outra e, evidentemente, cobra por isso. Vai ter um preço, uma Câmara, inclusive, para discutir o preço. Mas eu acho bom vocês fazerem esse debate, porque, além de reclamar, nós precisamos dar consequência e resolver isso. E nós achamos que a forma de resolver é fazer investimento. Nós estamos dando incentivo e vamos exigir investimentos e vamos também exigir compartilhamento. Às vezes, tem estrutura, uma usa e podia vender a outra parte, não vende para tentar matar a concorrente. Nós não podemos aceitar isso. Ministro Paulo Bernardo, vamos agora conversar com a Rádio Nacional AM, aqui de Brasília. Walter Lima, bom dia. Olá, Cátia. Bom dia para você. Ministro, muito bom dia. A nossa pergunta é, ministro, quando se anuncia novas regras para a concessão de rádio e televisão comerciais, pode ser entendido também que essas novas regras, obrigatoriamente, vão alcançar as renovações das autógrafas vencidas desses veículos? Olha, nós temos que ter um processo separado. Quando você vai fazer concessão de novas emissoras, vai valer essa regra. A renovação, evidentemente, nós vamos fazer exigências, mas é diferente, porque você tem uma emissora instalada funcionando, não faz tanto sentido eu falar, eu quero um parecer de que você me prove que você pode montar uma emissora e funcionar. Mas as regras valem, a partir de agora, para todas as licitações que nós fomos fazer. Você tem outra pergunta, Walter? Certo, surgindo um pouquinho aqui da pauta, ministro, mas dentro do contexto, é o seguinte, apesar do potencial pouquíssimo explorado, e mesmo assim, para funcionar tem de ser com uma mínima capacidade, isso depois de enfrentar uma burocracia difícil de ser vencida, e que uma vez destravada, o seu trabalho fica limitado, devido às amarras da lei que impede de crescer e aparecer. Bom, a pergunta é essa, nos referimos às rádios comunitárias. Pela sua sobrevivência dessas rádios, existem estudos com o objetivo de tornar esses veículos rentáveis através de mídias públicas e privadas, pela importância já comprovada do seu desempenho junto à população? Olha, Walter, nós estamos fazendo, sim, estudos para ver o que nós podemos melhorar na regulação das rádios comunitárias. Nós temos, eu não sei o número exato, mas aproximadamente 4 mil rádios comunitárias já. Só no ano passado nós abrimos licitação, processo de outorga para mais de 450. E esse ano nós pretendemos continuar, de maneira que todos os municípios do Brasil tenham pelo menos uma rádio. E se não tiver rádio comercial, nós vamos abrir seleção para rádio comunitária. E nos preocupa a forma de sustentação financeira dessas rádios. Elas não podem ter o mesmo tipo de publicidade que uma rádio comercial, porque ela passa a ser comercial. Mas elas trabalham com patrocínio, existem muitas restrições. Nós achamos que é possível melhorar a regulação, não precisa ser mudada a lei, fazer por decreto, pelo menos por enquanto. E depois, se for o caso, alguma coisa que a lei não permita fazer discussão no Congresso, porque aí só com autorização do Congresso. Mas nós estamos discutindo, sim. É possível que ainda nesses próximos três meses, talvez até o fim do trimestre, nós tenhamos uma posição sobre isso e façamos a divulgação disso. Vamos, então, a Várzea Grande, em Mato Grosso, conversar com a Rádio Alternativa FM. David Paula, bom dia. Bom dia, Cátia Sartone. Bom dia, ministro. Um prazer estar participando do programa. Ministro, sabemos que a regra é uma só para todo o país. Mas de que forma os estados periféricos, no caso Mato Grosso e os municípios, podem trabalhar a implantação do projeto Cidades Digitais? Bom dia. Bom dia, Davi. Olha, todos os municípios podem fazer os seus projetos. O que nós estamos procurando fazer é, no âmbito do governo federal, definir qual é o melhor modelo. E isso, digamos, tem um esboço já bastante adiantado, pode ser que tenha modificações. Mas o que nós queremos é o seguinte, incentivar, fomentar a informatização, o acesso à internet em toda a administração pública municipal. As escolas já estão conectadas, mas nós queremos conectar os postos de saúde, conectar os postos de assistência, conectar outras dependências da administração pública. Isso, inclusive, facilita para o município, por exemplo, criar governo eletrônico, criar consulta do IPTU, criar uma série de serviços que permitam marcar, por exemplo, consulta pela internet nos postos de saúde. Enfim, fazer a conexão da administração pública. Os municípios normalmente já têm. A ideia é aprofundar isso e também destinar uma parte da infraestrutura para fornecer internet com sinal aberto. A ideia é você colocar, quando a cidade é menor, você coloca na cidade inteira. Às vezes, a cidade é uma cidade maior e você coloca em pontos, como já tem experiências várias sendo trabalhadas no Brasil. E, além disso, a Telebrás está construindo as suas redes de telecomunicações, vai abranger praticamente todos os estados e também pode fazer parceria com os municípios. Às vezes, eu vi casos, por exemplo, Davi, de um município que gastava R$ 4 mil por serviço de telecomunicações para fazer o seu provimento de todas as dependências de internet na cidade. E, com esses recursos, menos até conseguiu aumentar a velocidade das conexões na administração e colocar sinal aberto para os cidadãos. Quer dizer, às vezes, com o mesmo volume de recursos, tem o problema do investimento. Você tem que comprar equipamento, normalmente, de rádio, essas coisas, mas nós podemos ajudar nisso também. Então, esse é o estado em que anda a questão das cidades digitais. Nós estamos tentando fazer esse trabalho do projeto piloto, fazer a melhor definição, porque também é hora que abrir isso para valer, todo mundo vai querer, né? Todos os municípios vão querer isso e o cidadão vão querer cobrar com razão. David Paula, você tem outra pergunta? Tem, sim. O ministro não está na pauta do programa, mas eu gostaria que o senhor esclarecesse à nossa população sobre um assunto sobre rádios comunitárias. Anunciando aqui, nós anunciamos que estaremos conversando com o senhor hoje e nós recebemos inúmeros e-mails de todo o estado, até porque nós estamos na internet. Muitos e-mails de associações perguntando por que de tanta perseguição às rádios comunitárias. Tem outra situação que demora após o aviso de habilitação, demora para sair a concessão. Aí tem um outro ouvinte que diz o seguinte, que as rádios comunitárias caminham para a falência total. Qual a opinião do senhor sobre os trabalhos que estão sendo desenvolvidos em relação às rádios comunitárias no Brasil? Olha, David, primeiro, eu tinha acabado de falar, nós estamos estudando possíveis mudanças na forma de sustentação financeira. Por exemplo, mídia institucional, essas coisas. E é possível que até março a gente tenha uma definição a respeito disso, porque também achamos que é razoável buscar melhorar as condições de funcionamento dessas rádios comunitárias, elas terem outras fontes de receita. E, embora, evidentemente, não possa ser igual ao que fazem as emissoras comerciais. Fazer propaganda, essas coisas, não pode. Mas, além disso, nós temos uma questão que precisa ser dita claramente. As rádios comerciais, muitas vezes, brigam fortemente, de forma acirrada, com as rádios comunitárias. Nós recebemos, em muitos casos, o problema com a rádio comunitária é alguém de uma rádio comercial que faz uma denúncia. Olha, essa rádio está com a potência acima do normal e, se tiver, não pode. Vamos ser sinceros, a potência tem que ser aquilo que está definido na lei e o que é o que nós autorizamos. Ou a rádio está fazendo programação de caráter comercial, está começando a vender, também não pode. Nós queremos melhorar as condições, mas ela não pode fazer o que a lei não permite. E tem alguns casos, simplesmente, onde a pessoa monta uma rádio e instala e começa a funcionar. Nesses casos, o que tem acontecido é que é feita uma denúncia, o Ministério Público, inclusive, às vezes, exige que a Anatel faça o levantamento e, muitas vezes, manda a polícia para lá, para lacrar. Nós não temos condição de defender quem monta uma rádio sem autorização do governo, sem ter passado por um processo de seleção. Teve casos, por exemplo, a rádio era dentro da universidade. Aí as pessoas falam, mas vocês estão perseguindo. Eu não estava perseguindo lá, nem sabia que existia, porque não tem nos nossos registros. O Ministério Público foi lá, acionou a Polícia Federal, fecharam a rádio. Mas eu não posso ser culpado por isso. Então, você tem que funcionar de acordo com aquilo que as normas, especialmente a lei, definem. Mas eu acho que nós temos que prestigiar e melhorar cada vez mais. Tanto que nós estamos aumentando muito o volume de rádios que são ofertados, porque, como eu disse anteriormente, nós queremos que todos os municípios tenham rádio. Onde não tem condição, ou não tem, porque não houve interesse, uma rádio comercial, nós queremos estimular que surja a rádio comunitária, porque elas prestam um serviço de excelente qualidade, quase totalidade delas. Agora, quando tem problema que precisa ser fiscalizado, tem que ser fiscalizado, como nós fiscalizamos os comerciais também. Ministro Paulo Bernardo, agora sim vamos conversar com a Rádio Povo CBN de Fortaleza, no Ceará. Moacir Luiz, bom dia. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro Paulo Bernardo. Ministro, a consulta pública para o projeto de implantação e manutenção das cidades digitais já recebeu 157 contribuições. O projeto está previsto para ter início em abril deste ano, em cerca de 80 municípios. Qual o critério de seleção desses municípios, ministro? Olha, Moacir, bom dia. Nós vamos selecionar, como eu disse, isso é um projeto piloto, um número pequeno de municípios, nós queremos instalar e ver funcionando essas cidades digitais e vamos selecionar os projetos que vão ser mandados pelos interessados, no caso, os municípios que são interessados. É claro que nós também temos que ter uma preocupação de fazer uma distribuição equilibrada disso. Não seria razoável, por exemplo, pegar dos 80 e colocar 40 no Paraná, por exemplo, o pessoal ia falar, o ministro agora resolveu fazer cidade digital no Brasil, ia fazer no Paraná. Mas nós vamos fazer, tanto quanto possível, uma distribuição geográfica equilibrada e vamos selecionar projetos que estejam de acordo com as exigências que nós estamos falando. Aquela coisa de informatizar a administração pública, por exemplo, essa questão dos postos de saúde é muito importante porque o Ministério da Saúde quer implantar, entre outros projetos, o cartão SUS e precisa dos postos de saúde funcionando conectados na internet. Então, você conectar os postos de saúde, com certeza, vai ser uma exigência das principais do projeto. Após a seleção, nós vamos fazer a implantação prevista a partir de abril. Vamos fazer a implantação e, como eu disse, esse projeto vai servir para nós testarmos qual é o melhor jeito de fazer isso, qual é a forma de fazer isso com o maior alcance possível, economizar recursos para a administração municipal, ajudar que eles, inclusive, com o mesmo dinheiro, façam muito mais coisas. Ministro Paulo Bernardo, vamos a Rio Branco, ao Acre, conversar com a Difusora Creana M, onde está Wilson Nascimento. Bom dia, Wilson. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro. Ministro, quais os principais objetivos dessas mudanças, levando-se em conta que o Brasil já possui uma lei voltada para a implantação de emissoras de rádio e de televisão? Wilson, você pode repetir a pergunta, por gentileza? Pois não, quais os principais objetivos dessas mudanças, levando-se em conta que o Brasil já possui uma lei voltada para a implantação de emissoras de rádio e de televisão? Perfeitamente, Wilson. Desculpa, eu não tinha percebido o espírito da pergunta. Não, a lei não mudou nada, inclusive. Nós mudamos a forma de fazer a licitação por vários motivos. O primeiro deles é que a nossa regra anterior, também por decreto, você faz. Normalmente faz uma lei, o Congresso faz uma lei e fala assim, na lei tem que ser licitado. Mas como vai ser licitado, o governo tem que definir através de decreto, para todos ficarem sabendo, tem que ser transparente, todas as exigências que a lei e a Constituição determinam. Então, nós tínhamos um decreto já muito antigo e queríamos renovar. Já teve, depois disso, mudanças na Constituição, mudanças na lei, mudança na lei de licitações. Então, fizemos uma regra para atualizar as normas de licitação à nova realidade do país. Além disso, como eu disse, nós tínhamos falhas no processo que permitiam que pessoas, sem capacidade econômica e financeira, participassem e, às vezes, ficavam lá, empatando, como diria, meu pai era nordestino, falava muito isso, falava, ficava empatando lá, ficava paralisando o processo, porque não tinha dinheiro para pagar a outorga e, depois, se pagasse a outorga, não tinha dinheiro para montar, não tinha capacidade de gerenciar uma empresa como essa e, às vezes, ficava tentando negociar para vender para alguém, vender para um político, vender para um outro empresário, vender para alguém que fizesse o serviço. Então, nós queremos coibir isso. A Constituição não permite falar, você não vai entrar aqui porque eu estou achando que você não tem capacidade. Mas, com as novas regras, vai ficar muito mais difícil de pessoas que não sejam do ramo e não tenham capacidade de prestar serviço entrem nesse processo. Ministro Paulo Bernardo, lá do Acre, nós vamos agora passear um pouquinho no Nordeste. João Pessoa, Paraíba, Rádio CBN Correio. Poliana Sorrentino, bom dia. Bom dia, Cássia, bom dia, ministro. As novas regras vão baratear ainda mais os custos da internet para os usuários, trazendo maior acessibilidade da internet aos brasileiros, ministro? Vai baratear, sim, Poliana. Olha, nós já estamos fazendo, inclusive, um levantamento depois do primeiro ano de governo. No caso do preço no atacado, nós já temos um levantamento que mostra que diminuiu 50%. No atacado é assim, o provedor de internet aí de João Pessoa, compra de uma operadora grande, ou compra da Telebrás, ele pagava 500, está pagando 250. O número é evidente chutado, mas caiu 50%. No caso da conexão para o consumidor, o que vai fazer cair é justamente cair o preço no atacado e ter mais concorrência. Quer dizer, se você disponibiliza o sinal para mais gente prestar serviço, agora a TV por assinatura, por exemplo, vai aumentar muito e também vai ofertar a internet. Então, essas alternativas tendem a baratear o custo. A nossa estimativa é que, no prazo de um ano, no decorrer desse primeiro ano, também caiu mais ou menos pela metade os preços de internet. E aí nós estamos falando, evidentemente, do Brasil como um todo, porque tem lugar, por exemplo, em São Paulo, que o nosso amigo lá de São Paulo falou, não, mas aqui já era isso. Claro, lá tem uma oferta enorme, então a tendência é as empresas brigarem muito, mas tem menos margem para baixar. Agora, quando você vai para o Nordeste, para a região Norte, aí nós precisamos ter mais concorrência para baixar mais o preço. Ainda no Nordeste, ministro Paulo Bernardo, vamos a Salvador, na Bahia, Rádio Educadora, 107,5 FM, Suzana Lima, bom dia. Bom dia, Cátia, bom dia, ministro, bom dia, caros ouvintes. Ministro, o que o governo federal está projetando para melhor capacitar as emissoras públicas, principalmente as TVs educativas, no sentido de financiar a aquisição de equipamentos para a digitalização do sinal, de forma que elas possam, com melhor qualidade técnica, oferecer uma programação diferenciada aos brasileiros, no apoio à cultura popular e à cidadania. Muito obrigado, bom dia, Suzana, uma bela pergunta. Eu estou aqui na EBC e, antes da entrevista, estava justamente conversando sobre algumas questões que nós estamos trabalhando. O Ministério das Comunicações, junto com a EBC, dentre elas, a montagem, nós estamos trabalhando na montagem de um projeto chamado Operador Nacional de Rede, onde nós vamos, com estrutura de telecomunicações, a dotar a EBC de capacidade de fornecer o sinal para fazer a digitalização no país inteiro. Isso já vai ser um grande impulso e também ver formas de financiar os equipamentos. Nós temos que ver como é que faz, porque, normalmente, as emissoras públicas têm muito pouca capacidade para fazer financiamento, contratar financiamento, elas são atreladas ou ao governo, ou à universidade, ou ao município, enfim, mas ver formas de financiar. Na verdade, os equipamentos também para rádio digital e TV digital têm diminuído muito, porque, como avança a digitalização, nós temos hoje mais de 35% do total de outorgas digitalizadas, isso significa mais de 50% da população brasileira, porque o processo vai nas grandes cidades e depois vai espalhando pelo interior. Mas nós estamos trabalhando, sim, Suzana, em projetos para facilitar e apressar essa digitalização. Ministro, eu queria aproveitar e perguntar para o senhor o seguinte. O ministro Negromonte anunciou, nessa semana, aquela ferramenta que as pessoas, pelo celular, vão receber mensagem quando estão dirigindo para que não atendam o telefone. E ele disse também que estaria negociando com o senhor e a Anatel para que as operadoras de telefonia celular não cobrassem por essas mensagens. O senhor já tem alguma notícia para a gente sobre isso? Olha, eu não tenho ainda, mas eu já conversei com o ministro. Ele me procurou, disse, eu vi na televisão primeiro, achei muito legal, sensacional. Quer dizer, você está no seu celular, vem uma ligação, o celular tem um aplicativo que automaticamente manda uma mensagem para a pessoa, ao invés de tocar, ele manda uma mensagem dizendo, estou dirigindo, não posso atender, que é a obrigação dele. E aí nós vamos ver como fazer uma parceria para tornar esse aplicativo e a mensagem mais barato ou até gratuito. Tá joia. Ministro, obrigada pela participação. Ainda tinha um monte de perguntas para fazer, mas acabou o nosso tempo. Agora é só você me convidar de novo, então. Tá convidado, então. Obrigada, ministro Paulo Bernardo, pela participação no nosso programa. Bom dia, grande satisfação. Obrigada. E a todos que participaram conosco dessa rede, meu muito obrigada e até o próximo programa. No ar, o programa Bom Dia, Ministro. Legenda Adriana Zanotto E aí Legenda Adriana Zanotto